Tem jogador que não pode sair de jeito nenhum e essa é a postura que os dirigentes do Flamengo estão adotando. Os jogadores do Flamengo estão chamando a atenção do futebol exterior e mais um foi procurado. Dessa vez foi o Arrascaeta, ele foi procurado pelo Al Nasser, da Arábia Saudita e o clube ofereceu 2 milhões de dólares, que dá cerca de 10 milhões de reais, por um empréstimo de um ano, com valor de compra fixado, que caso fosse feito após um ano, seria 11 milhões de dólares, o que daria 58 milhões de dólares. Então, no total, a proposta do Al Nasser poderia chegar a quase 70 milhões, 68 milhões de reais, só que esse valor é 5 vezes menor do que a multa do Arrascaeta. Não chega nem perto, o Flamengo não quer negociar o jogador. Acho que o jogador também não tem vontade de sair do Flamengo para o futebol da Arábia Saudita e de acordo com o Vene, o Vene Casagrande, o jornalista que a gente sempre está ligado também, ele comentou que o Al Nasser vai fazer uma nova proposta, então é provável que esse valor aumente, não sei se vai chegar a 5 vezes, né, que seria a multa aí, mas tem uma curiosidade, João, que é até um pouco complicada, a gente não quer que o Arrascaeta saia, porque ele é um dos pilares do time, só que a multa dele de 60 milhões de euros é somente até dezembro de 2020. A partir de 2021, a multa já cai para 40 milhões de euros. Então, assim, diminui 20 milhões de euros, que é muita coisa, e o contrato da Arrascaeta com o Flamengo vai até 2023, e na época que o Flamengo trouxe ele do Cruzeiro por 75% dos direitos, né, o Flamengo pagou 78 milhões de reais. Então, assim, a proposta que o Al Nasser faz é bem mais baixa do que o valor que o Flamengo pagou na época, então acho que não é um bom negócio, porque a gente entende que por mais que a gente queira que o jogador fique, há propostas que não não tem como ser equiparadas, né, que eu até cito o caso do Rafinha, que é um jogador que já tinha uma certa idade, recebeu uma proposta muito boa da Grécia, e foi. É uma coisa que não dá para segurar, uma proposta longa, o valor bom, mas, assim, o Arrascaeta, eu acho que ainda dá para segurar, o Flamengo não tem porquê vender, o jogador não está precisando de dinheiro para fazer cofre, então eu acho que o Flamengo consegue segurar o Arrascaeta, acho que é importante os dirigentes fazerem tudo para continuar com o Arrascaeta no time, porque, como eu disse, ele é um dos pilares, foi importantíssimo na conquista, em todas as conquistas de 2019, e acho que não vai ser dessa vez que os árabes vão tentar, porque, assim, já tentaram o Everton Ribeiro, né, João? É, eles tentaram o Everton Ribeiro, eles estão tentando o Arrascaeta, eles vão tentar fazer mais uma proposta, mas, como você disse, eles ofereceram 110 milhões, a multa cai para 40, mesmo assim é muito dinheiro, porque o Flamengo consegue, e o Flamengo ainda tem a opção de renovar, como você falou, a gente não vê o Arrascaeta insatisfeito, é óbvio que teve aquela situação no banco, mas ele já voltou a jogar, o Arrascaeta é um cara muito importante, está bem adaptado, o Thiago Neves falou que ele vai ficar tímido aqui no Flamengo, não é isso que a gente vê, né, ele sempre brincando, ele agora com o Isla, como você falou, fazendo a dupla dele ali, está muito à vontade, e assim, eles podem chegar, é igual eu chegar, pegar, assim, vou chegar com 500 reais e vou querer comprar uma Ferrari, você não pode, é falta de noção, eles vão chegar mesmo assim, mas é aquilo.